Hoje é noite Hoje é noite, ela vai, hoje ela se arruma e sai Quero um beijo, a gente vai ficar Nada sério, depois do beijo a gente vai dançar Eu me espero, um dia ela vai me namorar A gente vai se ver todos os dias Estrelas vão cair com o nosso amor E ver essa paixão é o que eu queria Apenas meu pedido, meu sentinho protetor A gente vai se ver todos os dias Estrelas vão cair com o nosso amor E ver essa paixão é o que eu queria Apenas meu pedido, meu sentinho protetor Hoje a noite eu vou pra lá Tão senoso pra chegar Tanto um peço doido pelo ar Hoje é noite, ela vai, hoje ela se arruma e sai Quero um beijo, a gente vai ficar Nada sério, depois do beijo a gente vai dançar Eu me espero, um dia ela vai me namorar A gente vai se ver todos os dias Estrelas vão cair com o nosso amor E ver essa paixão é o que eu queria Apenas meu pedido, meu sentinho protetor A gente vai se ver todos os dias Estrelas vão cair com o nosso amor E ver essa paixão é o que eu queria Apenas meu pedido, meu sentinho protetor Nada sério Nada sério Nada sério